Música Música Agora disse alguém que te disse, ó, disse o melhor que vou me ver Agora, agora, agora disse meu filho, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas não sei insistir Alguma coisa me enganava, meu Deus, até parece que eu estava te ganhando Nem que não queria me casar contigo, nem que não queria me casar contigo Agora disse, agora você tem que me casar, mas não posso ficar Não posso mais ver que saudade do Brasil, que vontade que eu tenho de voltar Adeus, América, essa terra e tudo, mas não posso voltar Porque o sangue mandou me chamar ''Você mandou me chamar'', Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Gêna de rox, rox Água de beber Água de beber Água de beber Água de beber Eu quis amar Mas tive medo E fui salvar Meu coração Mas o amor Sabe o segredo Tudo pode matar O seu coração Água de beber Água de beber Água de beber Onda mental é mesmo É impossível ser feliz Sozinho O resto é mal Tudo que eu venci no contato São coisas lindas Não há tão leve Mas com a vida breve Pois sim, só viaja Tendo sem parar A felicidade do pobre parece A gente trabalha A gente trabalha O tempo inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia E Onde que eu venci no contato Onde eu venci no jardim Com a conta Me torparia Com a terra Toda a vida Que eu venci no contato Fica tranquila Que eu venci no sino E cai com o bumbum A carnava de amor A felicidade está sozinha O sorriso aqui é a moral É coisa de noite Passando bastante Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que a sua conta é Como te liga Só pra me deixar Gostei comigo igual ao seu Eu posso apenas um beijo Se você não sentia classificar Eu vou voltar E eu podia te mostrar Eu mesmo mentindo Eu vou me dar Isso é coisa nova Isso é muito natural E você não sabe nem se quer crescer É que os desafinados Também tenho De coração Fotografei você Eu vejo na luz dos seus olhos Eu vejo na luz dos seus olhos Eu vou me dar E você não sabe nem se quer crescer Eu vou me dar 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 Já vai Eu vou me dar 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 Eu vou me dar